Conhecida por dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro, a família Schurman embarca em uma nova aventura. Saindo deste cenário paradisíaco que é Maragogi e com convidados especiais, a conexão Schurman, que é patrocinada pela Samsung, vai percorrer parte do Nordeste brasileiro com smartphones e wearables da marca e ainda potencializar o engajamento a favor da sustentabilidade. A ideia era a gente pegar toda a nossa categoria de gear, de wearables, que é a nossa categoria mais inovadora e se unir a uma expedição, a um projeto inédito como esse. Esses convidados são de diferentes ramos de atuação e justamente essa questão da diversidade é super importante quando a gente fala em inovação, porque é isso que acaba trazendo inovação para o projeto. E todos eles vão estar usando os nossos smartphones premium, tanto o S8 como a família A2017 e todos eles também vão estar usando a nossa linha de wearables, que a gente está falando do novo Gear VR com controle remoto, a nova câmera 360, o Gear IconX, o Gear S3 e o Gear Fit 2. E a ideia é a gente ajudar a amplificar, a melhorar a experiência dentro desse veleiro ou no dia a dia das pessoas com a nossa linha de produtos. Primeiro, receber todo esse pessoal para aprender um pouco em termos, vamos dizer, de mar, porque nunca tiveram no mar. E o lado da sustentabilidade também. Bem, e muito bacana que a Samsung, entende, é creditor nesse nosso projeto, nesse sonho. Nossos projetos sempre são sonhos que dão realmente certo. Bem, daqui de Maragogi vai ser muito interessante que nós vamos passar no meio de corais. E nós vamos sair daqui e vamos até a Praia dos Carneiros, que também é outra entrada difícil até chegar no Rio Formoso, que é um lugar espetacular, com muito coqueiro e muito tranquilo. E do Rio Formoso nós vamos até Recife. E de lá nós vamos fazer a grande navegada oceânica, que é Fernando Noronha. São 290 milhas, mais ou menos umas 36 horas. E mar. E o pessoal vai sentir um pouco isso. É uma turma jovem e isso é muito bom para a gente que está um pouquinho mais jovem, mas para a gente aprender também, para a gente conhecer e para compartilhar com ela também um pouco da nossa experiência. Então vai ser uma troca. Elas vão contar para nós o modo de vida, vão expor também esse aprendizado na vela. Então a minha expectativa é de um aprendizado mútuo. Tudo desconhecido para mim, né? Nunca vivi essa realidade, nunca entrei num veleiro. Mas as expectativas são as melhores. Eu adoro o desafio, adoro conhecer gente nova, lugares novos, comidas novas. E é uma experiência diferente de tudo. De tudo. Imagina ficar 15 dias dentro de um veleiro. Vai ser a minha casa durante 15 dias. E eu estou bem feliz. Eu acho que eu vou me conectar com Deus, com o mar, com a natureza, comigo mesma. Eu acho que vai ser muito bom voltar para a atividade do dia a dia, que é tanta correria, tanto estresse, tanta dor de cabeça, que eu acho que a gente precisa desse... Para dar uma sentada. A gente vai ter uma campanha muito forte em digital. Essa campanha é 100% digital. Todos os dias nós teremos posts nas nossas redes sociais, em Facebook, Twitter, Insta, YouTube, contando um pouco o dia a dia desses influenciadores dentro do veleiro da família Schurman. A própria família Schurman também vai nos auxiliar com uma série de conteúdos. E depois, no final, como residual dessa campanha, a gente vai ter um vídeo, um videocase muito bonito, contando toda essa história, de como foi todo esse percurso, esses 12, 14 dias que eles vão ficar em alto mar. Nas nossas navegações, o que nós temos visto é uma degradação do meio ambiente, principalmente no fundo de quintal, que é o oceano. E a gente vê muito lixo. Quando a gente está navegando, a gente minimiza o lixo, a gente recicla, a gente reutiliza. E quando a gente agora vai estar navegando, também para que as pessoas aprendam que os nossos recursos são limitados. Apesar de que nós temos um dessalinizador que produz água, os banhos são muito curtos. Os banhos têm que ser menores do que você está acostumado em uma casa. Então, tudo tem que ser de uma maneira que a gente respeite o nosso meio ambiente. O mar está necessitando de um carinho muito especial. Hoje, o mar representa muito mais do que qualquer floresta, por causa dos plântons que emitem gases, que os gases dos plântons são o nosso oxigênio. Então, a gente tem que cuidar muito. E na costa, não só na Ásia, é muito poluído, muito plástico, a costa brasileira também. No carnaval, eu estive ali na Ilha Grande, ali fora, mas um negócio de 15 metros, eu recolhi muita garrafa. E não tinha nada por perto, não tinha casa, não tinha nada. Muita garrafa pet. E o mais importante é cuidar com aquelas tampinhas, que, entende, tartaruga e tal, que comem o plástico. Então, esse realmente, esse projeto vai olhar muito. Eu quero dar essa... Gente, cuida! Não custa colocar, vamos dizer, na lixeira, o plástico. Vamos reciclar, aí é a sustentabilidade. São essas iniciativas que eu acho que é muito legal de a gente cuidar da natureza.